E aí mãe, toda vez que eu boto uma porta, uma família de villageros aparece, se liga. Ah, foi mal, nós estamos muito pra visitas hoje. Papai, quem é? Nada filho, bota pra cama. Ha, viu? Viu. Sim. Eu ouvi falar que tem um aldeão falso por aí. Espero que peguem ele. Também espero que peguem ele. Eu achei um alagüe. Então, queremos avisar que tem um aldeão falso entre nós. E eu logo aviso. Apareça, o tribunal lhe conhece. Tá bom. Vocês me empregaram. Eu sabia. Entrega para o déu número 65. Ah, sou eu. Ah, uma caixa. O que tem dentro? Eu não sei. Haha. Ah, era um tapa. Alô, pode me trazer um pouco de açúcar? Mas é claro. Ah, não. Pode deixar. Eu achei um aqui em casa. Olá, amigo. Eu trouxe um presente pra você. Ah, que legal. Não precisava. Não comprei nada pra você. Mal agradecido. Ei, você. Eu tenho mais merada de você. Não. E eu roubei suas pernas. Agora, eu tenho mais. Eu tenho mais. Eu tenho mais.